Olá Nova Aliança, tudo bem? Eu sou Alexandre Oliveira da Construtora União e estou passando aqui para falar que nós temos obras, equipe de profissionais para ajudar você e a sua família a conquistar a casa própria. Você que paga lotos e parcelas todos os meses, pode entrar em contato com os números que estão aparecendo abaixo e contar com a nossa equipe de suporte completa. Visite as nossas obras e seja o próximo cliente feliz. Nova Aliança é uma cidade que é a Construtora União. Além de ter obras, tem profissionais qualificados para te dar assessoria na aprovação do crédito, na construção do projeto e na execução da sua construção. Corra já para a Construtora União. Construtora União, você sonha, nós realizamos.